Música Comando Peletele, município dele, assegura jovem Rolores Sinem, o seu grupo Arte Marseix Peixate, também viola liderança nele. Comando Peletele, município dele, orienta a Esquadra Peletele, Roto, Macanesan, Don Aleixo, Cristurei, Na Infeto, Veracruz, No Metinaru, o de Hala Patrulhamento, Lau Aen, Tamasai, Bairro e a área nele identifica risco da crime. Nune prevêne crime ser nebe perturba a Ordem Público e inclui garante a segurança da comunidade e a capital dele. Durante a operação, equipa consegue assegurar jovem 9 Rolores Sinem, nebe viola compromisso nebe antes nele, líder Arte Marseix Sira, Hala o Polícia, no FFDT-lin. Jovem Rolores Sinem, o seu grupo Arte Marseix Peixate, composto-se em Miltin, Becora, o Cristurei. Equipa Patrulha identifica jovem Rolores Sinem, Nene, Haliber Malo, o de Hala Treina e a Fatinacuco, nebe belemoso provocação, o de causa da perturbação da Ordem Pública. Baseado na resolução do Governo, o número 0IDA, barra MI, traço MD, barra CIA, barra Rindua, Rolores Sinem, doa, identifica o volume de atividade de patrulhamento, Lau Aen e a Tempo Calan, remoso do movimento jovem Sirenebe, Hala o agrupamento, remulano e adalão público, forte medida, prevenção, rodevita a Hala o Sirene, belefo perturba da Ordem Pública. Entretanto, a Operação Lau Aen e lidera o seu comandante Operação PNT, município de Lili, inspetor-sefe e polícia Delfim da Silva, no reto no apoio-recursos de Força Reserva, inclui equipa-serviços secreta Maquiquet, o município de Lili, Serviço Informação Polícia Nacional, nebehala o movimento que informa da equipa patrulha Sirene, ato responde ao Lais, equipa cobertura, Jemén.